Vem, 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 Alequina Ser patrocinada pela firma Fazer top less na minha casa com piscina E as nap, cê que escolhe, faz o net de azira Vem, que é vida Encontra com a quadrilha Aproveita e chama todas aquelas amigas E hoje o bonde vai embora pra praia de maresia Ostentação é o nosso dia a dia Vem, que o bonde paga bem Vem, vem, que o bonde paga bem Vem, vem, que o bonde paga bem Cachorro louco de uns dias Mensageiro da peliferia Nosso funk só trai alegria pras comunidades quebradas nos bailes Se tem vibe não é pé de estilo, portão agora é de um quilo Mas tudo é quebrada com soca pancada e as bandida olham Nosso bonde não tem ilusão, sem limite, nosso cartão Seu bonde bata pras ilhas carmã, nossa festinha dentro do avião Esse é o clima da ostentação, nosso redor só top de linha Gosta dando chama de bandida, apelido pra elas na ponta da língua Então vem a Lequina, ser patrocinada pela firma Fazer top lá da minha casa com piscina Você que escolhe, vai de honesto e razina Vem que é vida, encosta com a quadrilha Aproveita e chama todas aquelas amigas Que hoje o bonde vai pra praia de maresia Ostentação é o nosso dia a dia Vem que o bonde paga bem Vem, vem, que o bonde paga bem Que o bonde paga bem Quer os melhores lançamentos? Acesse já! www.detonafuncsp.com O site que é um estouro Vem, vem, que o bonde paga bem Vem, vem, que o bonde paga bem Vem, vem, que o bonde paga bem